Restaurante e Boteco Império, onde você paga apenas 10 reais, eu disse somente 10 reais, por uma refeição self-service ou a tradicional quentinha. São pratos variados diariamente, localização arejada e com atendimento de qualidade que é um sucesso. Venha degustar de um almoço delicioso. Restaurante e Boteco Império, BR-316 Caipirão, número 18, próxima rodoviária.